Tenho certeza que receber o Gladysson, poder mostrar para ele todos os projetos de desenvolvimento que nós fizemos. Todas as boas práticas de gestão, de inovação, de transparência, é porque isso ecoa no Brasil hoje. Os estados têm olhado o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. A gente era um dos últimos lugares em transparência, hoje é o primeiro. O que está acontecendo na competitividade? Nós éramos um dos últimos e hoje nós somos o sexto estado mais competitivo do Brasil, o primeiro do centro-oeste. O que está acontecendo na área de inovação, equação fiscal, equilíbrio fiscal, que nós somos o segundo do país? Então, esses modelos de gestão implantados no Mato Grosso do Sul ecoaram pelo Brasil e é por isso que nós já recebemos alguns governadores. E hoje o do Acre esteve olhando todos os nossos programas que fazem o desenvolvimento dessas boas práticas aqui no Mato Grosso do Sul.